Não, 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 esse DJ, esse tem selo de qualidade, esse DJ é diferenciado, tá? É só falar o nome que a concorrência já chora, aí DJ, lança pa' elas caixas Chaveira do céu, do império, do império, faz o mundo logo, mas vamo arrebentá-lo, vamo De cordão de dente, DJ de quem lá, de bom, dos novos prédios, e tal, vamo Ela que apostava no Instagram, me pede pra seguir de volta, ela que apostava no Instagram, me pede pra seguir de volta Mas tu sabe quem é foda e se ele é da putaria e o cara não namora, mas eu tô disponível Se tu vim pra xereca na direção da peroca, ele tá disponível Se tu vim pra xereca na direção da peroca, mas o DJ do baile, ele é da putaria e o cara não namora Mas se tá disponível, se tu vim pra xereca na direção da peroca Se tu vim pra xereca na direção da peroca Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na cava da tua cocada Quando ele tá pisadão, eu fico todo bonito Doida que xereca na direção da peroca O baile tá lotadão, é piré, é passar O baile tá lotadão, é piré, é passar Só passar na meia frente Vai ter que xarrar Vai ter que xarrar Cara de princesinha e roupa de badreca Cai no golpe, quem quer porque a menina é treinada Vem, vem, dá nada, toma, toma, na rapa Vem, vem, dá nada, toma, toma, na rapa Quem tá no camarote, gastando dinheiro O DJ do bairro, fez o salseiro Quem tomou palinha e a brisa não passou Levanta do amor, vem comigo fazer Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh Vou mandar um vidro de lança Em cinco palinhas, vou mandar um vidro de lança Em cinco palinhas, pra quem brotando vai Me mostrar a xerequinha, pra quem brotando vai Me mostrar a xerequinha, vai Doma na picetinha, doma na picetinha Vai vira, é sapatinha Doma na picetinha, doma na picetinha Vai vira, é sapatinha Mas ela faz o ano todo parecendo luz de fim de ano Ela faz o ano todo parecendo Luiz de Fidiana É que ela vive cateca piscando, cateca piscando, cateca piscando Ela faz o ano todo parece que é Fidiana Prrrr, 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 prrrr Eu tava do plantão e do dado ela passou E o acloque da cintura logo se apaixonou Eu já desenrolei e babadilhei bem Deixei ela da onda logo em seguida saquei Eu comi, gostei, vou comer outra vez Eu comi, gostei, vou comer outra vez Baixaria que o gato pode sentar, baixaria que o gato pode sentar Vai poder gostoso hoje e amanhã você voltar Eu comi, gostei, vou comer outra vez Eu comi, gostei, vou comer outra vez